A nossa equipe de reportagem está agora aqui na Secretaria de Obras, vamos estar falando com o secretário Dauta que fala pra gente aqui sobre a recuperação, aí na operação tapa-buracos, que acontece agora a segunda tapa aqui no nosso município. Também vamos estar falando com ele aqui sobre a recuperação das pontes que está acontecendo. Vamos falar primeiramente aqui, como nós acompanhamos aqui, já está aqui atrás a gente aqui, ó. Esse é o material que chegou para estar fazendo a recuperação aqui das ruas e avenidas aqui do município de Cuniz. Secretário, demorou, algumas pessoas até chegaram a ficar nervosas, irritadas com isso, mas a lama asfáltica está aí, está sendo recuperada então aí as ruas e avenidas de Cuniza. Bom dia a todos, a dificuldade em chegar a esse material, o que é que não tinha, a Petrobras não estava liberando o material para poder usinar esse asfalto aí, claro que veio a crítica, mas graças a Deus chegou ontem aí o material, hoje nós já começamos o tapa-buraco e vamos ver se nós conseguimos mais um caminhão lá, que nós estamos com dificuldade de arrumar outro caminhão para poder vir trazer. Nós temos mais 50 mil quilos para trazer e eu acredito que hoje ou amanhã nós conseguimos caminhão e já está chegando aí também. A recuperação das pontes também, que liga o bairro Bela Vista, a gente vê que aumentou a ponte, aumentou a altura dela também, vai ser aumentado uma terra ali também. Sim, aquela ponte ali vai evitar lagamento ali, quem vai para o Bela Vista. A gente fizemos a drenagem para o lado de cima do rio, agora nós estamos esperando o promotor liberar a limpeza para o lado de baixo também, nós vamos fazer um trecho bom ali para baixo, que vai evitar o lagamento ali do lado esquerdo e nós vamos descer limpando. A ideia da prefeitura hoje é limpar que tanto o rio aqui, até que ponto mais ou menos vai estar fazendo essas drenagens ali, para que não haja mais esse tipo de alagamento no período da chuva? Bom, a gente está tentando fazer todo o rio, só que a gente está com uma máquina só, a gente tem muita ponte que está caída, tem linha de escola aí que a gente está precisando de fazer ligeiro as pontes, porque tem criança fora da escola, e a gente tem que atender primeiro as necessidades das crianças. Correto. Falando em necessidade, secretário, alguns dias atrás houve uma reportagem na TV Record também, uma rua do bairro Bela Vista, a rua Jerusalém, onde os moradores vêm reclamando muito, as varetas são fundos, não tem como chegar de carro, os únicos moradores que moram naquela rua só chegam de a pé ou de moto. O secretário tem conhecimento dessa situação? Eu tenho conhecimento, sim, já passei ali várias vezes, a gente está aqui com a dificuldade de uma pá carregadeira, que a gente tem uma pá carregadeira só e ela está lá para a linha 16, e eu acho que por esses dias agora nós estamos trazendo elas para nós tampar esses buracos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho